Construir respeito é algo que você leva muito tempo para conquistar. Você precisa fortalecer o seu caráter, criar uma marca pessoal, ser reconhecido pelas pessoas como uma referência. Mas hoje eu quero te mostrar 6 truques psicológicos que você aplica e obtém respeito instantaneamente. A primeira impressão é a que fica. Dica número 1. Melhore a sua primeira impressão. O que acontece? A gente leva pouco tempo para decidir se a gente gosta de uma pessoa ou não gosta. Provavelmente você já conheceu alguém em algum evento social que em pouco tempo você tinha uma percepção de que era um grande amigo dessa pessoa e tinha certeza absoluta que podia confiar 100% nela. Pois é, isso é um bug cognitivo que acontece na cabeça dos seres humanos. A gente usa pouca informação para tomar uma decisão se a gente confia ou não numa pessoa. E aqui existe uma grande oportunidade. Por quê? Porque existem fatores visuais, postura, percepção que você consegue influenciar rapidamente e causar uma boa primeira impressão. E a primeira maneira de você fazer isso com facilidade é a maneira como você se veste. A maioria das pessoas quer se vestir igual a todo mundo. Por quê? Não quer se destacar. Tem medo de aparecer um pouco mais ou de ser julgada ou qualquer outra variável que justifique ela tentar ser igual a todos. O que você pode fazer? Primeiro de tudo, se vista sempre um nível acima a qual a ocasião lhe exige. Dessa maneira você vai se destacar. E automaticamente você passa uma percepção do tipo que pessoa interessante, que pessoa diferente. Você não precisa gastar muito dinheiro com roupas caras. Você pode simplesmente achar uma marca que fica boa em você e passar a adotar essa marca como padrão. Para quem quer investir um pouco mais, existem profissionais específicos para isso. Você pode pesquisar na internet e tem centenas de pessoas que podem te ajudar a ter um excelente dress code. Eu fiz essa modificação e isso fez uma diferença grande. Tanto na minha taxa de conversão, quanto no meu ticket médio. Dica número 2. Ocupar mais espaço. O que acontece? Você consegue ocupar mais espaço onde quer que você sente, onde quer que você esteja, em qualquer reunião que você participe. Dessa maneira você mostra confiança. O objetivo não é você incomodar as pessoas que estão à sua volta. E sim mostrar que você não se incomoda em mostrar 100% do seu corpo e você está totalmente à vontade. Essa tranquilidade e essa expressão que o seu corpo está transmitindo nesse momento passa uma mensagem subliminar para a pessoa que está na outra ponta de que você está seguro, confortável e se sentindo bem. Essa mensagem naturalmente faz as pessoas respeitarem mais você. Uma dica importante para você ocupar mais espaço é você cuidar bem da tua postura e você trabalhar também a tua autoconfiança interna. Afinal, você não se incomoda de mostrar que você está 100% à vontade ao lado de pessoas que você nunca viu antes. Terceiro truque. Se sentir confortável com o toque platônico. O que acontece? O toque é fundamental na transmissão de segurança. Muitas pessoas que são mais tímidas, elas evitam o contato físico. Principalmente quando conhecem uma pessoa nova. Seja num evento social ou numa situação de negócio, você precisa usar o toque a seu favor. Esse toque passa confiança, transmite proximidade e ao mesmo tempo você começa a construir empatia com a pessoa que está na outra ponta. Foi para uma reunião de negócios? Aperte a mão, estenda a mão, abrace a pessoa, toque no braço da pessoa, tenha atenção transmitindo que você está efetivamente presente, tranquilo, seguro, confiante e não se sente incomodado em encostar nas pessoas que estão à sua volta. Agora é o seguinte, existem algumas diretrizes importantes para que você seja respeitoso e você não pode ferir essa regra. Limite-se a tocar áreas não invasivas. Mantenha a duração do toque breve. Não seja aquela pessoa grudenta, pegajosa. Ajuste o comportamento conforme a reação da outra pessoa. Se você perceber que o seu toque está incomodando, ajuste esse toque e mantenha um pouco mais de distância. Mas entenda que isso transmite mais segurança. Quarto truque. Não deixam que te interrompam no meio de uma frase. Agora a gente vai entrar no primeiro truque que tem uma correlação direta com a fala e com a comunicação. Muita gente acredita que quando você está falando e alguém te interrompe, é educado para te falar. Não é isso. Você precisa agir de uma maneira completamente diferente. Não deixe que te interrompam no meio da tua frase. Isso aumenta o teu respeito. Uma das técnicas muito úteis para você não deixar que ninguém te interrompa, enquanto você se comunica, se comunique com firmeza, com ênfase. Se por acaso alguém começar a falar no meio da sua fala, não pare de falar. Amplifica a intensidade e ressalta. Pode fazer um sinal com a mão pedindo para a pessoa esperar por um segundo. Por exemplo, você começou a falar, então você está apresentando uma solução. Olha, a nossa solução é líder de mercado. E do nada alguém começa a falar. Em vez de você simplesmente parar e ouvir, você continua. Atuamos há mais de 10 anos nesse segmento e já entregamos sucesso para empresas como tais, tais, tais e tais. Pois não, você gostaria de contribuir com algum ponto? Dessa maneira, você não perdeu a condução, continuou na sua mão e você ainda respeitou a outra pessoa, dando a opção de fala para ela após a conclusão da sua explicação. Quinto truque, elogiar os seus rivais. Agir de maneira contrária, criticando os seus rivais, é a maneira mais rápida de você perder completamente o seu respeito. Pensa aí, a maioria das pessoas fala mal dos concorrentes, fala mal de seus rivais. No lugar disso, você vai agir de uma maneira completamente diferente. Vamos supor que durante uma reunião de vendas, eu apresentando as soluções de aceleração de vendas da Growth Machine, o meu potencial cliente diz que está conversando comigo e com o meu principal concorrente. Como a consultoria tem bastante renome no mercado. O caminho natural é eu chegar e tentar desmerecer ela. Mas no lugar disso, eu não faço isso. Normalmente eu falo, olha, eles têm um excelente trabalho. Inclusive, já vi alguns projetos muito bem sucedidos sendo executados por ele. E tenho certeza que eles são extremamente profissionais. O que eu fiz nesse momento? Eu quebrei completamente as pernas do meu cliente. Porque ele espera que a minha reação seja, de alguma maneira, desmerecer o trabalho. Mas não, no lugar disso eu ressaltei e falei. Agora, a partir do momento que eu falei aquilo que de fato eu acredito e reconheci um ponto positivo do meu concorrente, agora eu posso trazer. Mas, no entanto, o trabalho deles não vai nessa ponta, nessa ponta, nessa ponta e nessa ponta. Não tenho nada para falar mal deles, porque tenho certeza que eles são extremamente profissionais. Mas eu preciso te falar. Quando eu comparo a minha proposta de valor com a deles, eu consigo entender que a gente entrega mais valor, mais sucesso, mais resultado por um investimento muitas vezes menor. Quando você tem esse comportamento de elogiar o seu rival ou o seu concorrente, automaticamente você passa uma mensagem subliminar de que você é alguém muito sério e íntegro. Desse momento para frente, as pessoas estão muito mais abertas a receber e prestar atenção no que você tem a falar. Afinal, você se comportou de uma forma como poucas pessoas fazem. Sexto e último truque. Falar abertamente das suas falhas. A maioria das pessoas acredita que você precisa pintar um personagem para ser persuasivo e para ter respeito. Quando, na verdade, são as suas fraquezas e as suas debilidades que criam conexão. Afinal, nós somos seres humanos. Toda vez que você tenta fingir, emular ou esconder alguma coisa, naturalmente você passa uma mensagem que o teu potencial cliente ou o teu contato percebe que de alguma maneira você está escondendo alguma coisa. Quando você for falar de você, fale, olha, nós já cometemos erros, nem todas as vezes a gente consegue entregar sucesso. Eu costumo muito falar que tem dois pontos que faz com que meu serviço não funcione. Quando a contratação da pessoa responsável por prospecção não é boa ou quando o cliente não está engajado. E posso falar, tive clientes e projetos que eu não entreguei valor, principalmente por conta desse ponto. A partir desse momento que eu compartilhei uma fraqueza, que eu abri meu peito, que eu mostrei fragilidade, eu ampliei absurdamente o nível de confiança que a pessoa que está na outra ponta tem por mim. Recapitulando os 6 truques, truque número 1, melhorar suas primeiras impressões, truque número 2, ocupar mais espaço, truque número 3, se sentir confortável com toques platônicos, truque número 4, não deixar que te interrompa no meio da sua frase, truque número 5, elogiar os seus rivais, truque número 6, falar abertamente as suas falhas. Coloca em prática, não adianta você vir aqui assistir esse vídeo e não exercitar. Inclusive, se você quer usar uma ferramenta que vai te ajudar a melhorar o teu processo de prospecção, dá uma olhada no primeiro comentário. Me conta uma coisa, faltou algum truque que você utiliza para passar mais respeito, para conseguir confiança mais rápido das pessoas na outra ponta? Se inscreve no canal se você não é inscrito, deixe sua curtida e compartilha com o teu time de ventos para você que é líder.